Quero cumprimentar você que está acompanhando a sessão de Câmara e dizer e agradecer de mais um semestre, a gente concluindo aqui na Câmara Municipal e quero destacar que foram seis meses de bastante trabalho aqui nessa casa, de trabalho pelos bairros da nossa cidade e agora eu vou às ruas com o nosso informativo, prestando contas para a população, então esse mês nós vamos estar nas feiras livres, nos bairros da cidade, conversando com a população e falando do nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. Eu destaquei alguns tópicos nessa prestação de contas, o primeiro tópico é que nós estivemos apoiando do início ao fim a luta dos professores para conseguir melhorar a base salarial do município, nós tivemos uma vitória, os professores tiveram um reajuste em seu salário, logo em seguida o prefeito quis excluir esses professores do reajuste dado aos demais servidores públicos, mas resistimos junto com as professoras e conseguimos que as professoras fossem incluídas nesse reajuste salarial que o prefeito não queria repassar a essa categoria. Isso é muito importante porque cuidar da educação é cuidar do futuro da nossa cidade. Outro ponto também que o nosso mandato está atuando foi a denúncia que eu fiz com relação à falta de acompanhante aos alunos que possuem alguma deficiência na rede municipal de educação. Muitos alunos ainda estão sem esses acompanhantes. Nós vamos fazer agora, eu fiz uma live com a professora Ana Abreu, com a doutora também da UFMG, para falar, a doutora Débora Felício, para falar desse tema, foi muito importante, muitas pessoas participaram e vou denunciar, porque a prefeitura ainda não consegue não consegue colocar o acompanhante para as crianças que tanto precisam de um acompanhante para assistir e frequentar normalmente as salas de aula. Também foi através do nosso mandato que conseguimos duas emendas em verbas federais, através do deputado federal Paulo Teixeira e asfaltamos aqui a rua atrás da matriz, a rua José Bonifácio e também a rua Armando Salles, próximo aqui à prefeitura. Foram duas verbas federais que nós conseguimos através do deputado Paulo Teixeira, deputado federal, para ajudar a nossa cidade. E eu sempre faço isso, conversar com os deputados que tiveram voto em Jacareí para poder retribuir com investimentos a nossa cidade. Quero então agradecer ao deputado federal Paulo Teixeira por ter encaminhado essa verba de 250 mil que serviu para pavimentar essas duas ruas. E por falar em verba, o nosso mandato conseguiu mais de 263 mil reais de emendas impositivas de verbas municipais encaminhadas aí a alguns segmentos. Por exemplo, a proteção idoso. Foram 141 mil reais que nós conseguimos repassar aos três asilos, tecnicamente falando, instituição de longa permanência. Então repassamos para a Associação Humanitária Amor Caridade, para o Lar Fraterno da Caça, que fica lá na cidade de Salvador, como muitos conhecem como Asilo, e também para o Lar Frederico Ozanã. No esporte também garantimos verbas para os doutores, para a Associação Esportiva Jacarei Rugby, para a Cruzada da Assistência Social nós conseguimos uma entidade assistencial importante, que presta um trabalho fundamental na cidade. Conseguimos também para o Eixo Criança e Adolescente, Gurina Roça, que é uma entidade que cuida dos jovens, das crianças lá do Veraneijal, da creche Lar São José, que fica no Jardim Esperança, em a região do Nova Jacarei, e também a Jan, que faz um trabalho brilhante em nossa cidade, que a gente conseguiu também essa verba que vai ajudar na execução das atividades. Queria até mandar um abraço para a Delma e todos os alunos lá da Jan. Também esse foi um tema que foi muito debatido nessa casa, que foi a reforma previdenciária dos servidores, né? Votei contra a reforma como um todo, votei contra a possibilidade de descontar dinheiro do servidor aposentado, não é? Discordei desse projeto aqui na Câmara Municipal, reafirmei o meu compromisso de não votar a favor dessa contribuição previdenciária que vai atingir os aposentados hoje e os servidores ativos que amanhã serão aposentados, né? Em janeiro começa esse desconto, mas vou continuar lutando contra essa contribuição que eu acho inapropriada e que retira a dignidade do servidor público aposentado, né? Vai ter 14% descontado dos seus proventos, aqueles que ganham acima de três salários mínimos, mas tem os 14% e também tem o imposto de renda. Então não votei a favor, não chancelei esse projeto de lei encaminhado pelo prefeito à Câmara Municipal, porque entendo que nós precisamos garantir a dignidade dos aposentados e pensionistas do município de Jacareí. Também vocês acolparam que o nosso mandato denunciou os piscinões que estavam sujos, né? Com árvore, mato e não estavam cumprindo a função que é reter as águas. Os piscinões ali em frente ao Jardim do Marquês, ali em frente ao Jardim Coleginho. Foi preciso até ingressar com uma representação da Defensoria Pública, para que a Prefeitura fizesse o básico, que é limpar os piscinões que não vinham retendo a água de forma adequada e contribuíram muito para as enchentes na parte baixa do Correio do Túrio, sobretudo o Parque Itamaraty, Rua Minas Gerais, Rua Regina, uma vergonha. Nós vamos continuar acompanhando para que esses piscinões estejam limpos e cumpram com a sua função, que é reter as águas para evitar enchentes na nossa cidade. Também uma questão que trabalhei bastante foi cobrar melhorias no atendimento do Covid. Vocês sabem que depois que houve aí uma redução nos casos de Covid, o atendimento passou ali para Santa Casa. E vereadores, cheguei lá em dezembro, não tinha uma cobertura, né? As pessoas sendo atendidas no sol, na chuva. É um absurdo tratar os pacientes da maneira como estavam sendo tratados ali naquele atendimento do Covid. Esses foram alguns destaques do nosso mandato, né? Fora isso, a gente rodou os bairros, a gente conversou com as pessoas, atendemos muitas pessoas aqui na Câmara Municipal e agora tem o recesso de sessões de Câmara. O recesso de sessões de Câmara não significa que o nosso gabinete, que o nosso trabalho vai parar, muito pelo contrário, né? Nós já vamos para a rua prestar contas do nosso trabalho, conversar com a população, porque é assim que nós precisamos trabalhar, dialogando com as pessoas da nossa cidade, conversando com as pessoas da nossa cidade, porque é desse sentimento, é dessa conversa com as pessoas que vai balizar, que vai fundamentar o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal, não é? Solange, que é minha assessora, já comprou um sapato novo, porque a gente gasta sola de sapato mesmo no recesso, né? Andamos bastante conversando com as pessoas e entendendo as suas demandas, entendendo as suas necessidades. Quero agora falar sobre o quadro é seu direito, e hoje nós vamos falar aqui sobre pensão por morte, pode passar a plaquinha? A pensão por morte é um benefício previdenciário que destina-se às pessoas, né? Que são dependentes daquele contribuinte do INSS, é o trabalhador urbano e é o trabalhador rural. O que que precisa ter? Aquele que trabalha autonomamente, ou aquele que contribui com o INSS, precisa ter a qualidade de segurado, não é? Ter lá as contribuições, no mínimo de 12, vertidas ao INSS para que os seus dependentes, caso esse trabalhador venha a óbito, possa usufruir desse benefício previdenciário. O aposentado também, está aposentado, faleceu, a esposa, os dependentes também têm direito a essa pensão por morte previdenciária. Próximo. Quem pode utilizar esse serviço? Quem são os dependentes? Obviamente é o conde ou companheiro que comprovar casamento ou união estável, até a data do falecimento. E quando se fala conde ou companheiro é porque hoje, aliás, hoje é o dia, né? de respeito aos direitos das pessoas LGBTQI+, o INSS também concede esse tipo de aposentadoria por conta dessas uniões homoafetivas que foram reconhecidas no nosso país. Então, por isso que a lei fala conge ou companheiro, tá? Os filhos menores de 21 anos também têm direito a essa pensão. Assim como aqueles filhos inválidos, por exemplo, filho tem mais que 21 anos, mas ele apresenta alguma invalidez, problemas psicológicos, não consegue trabalhar, ele também tem direito a pensão previdenciária. Próximo. Próximo. Só voltando aqui por gentileza, o grande problema, né? Eu votei contra a reforma da Previdência aqui, votaria contra a reforma da Previdência de Jair Messias Bolsonaro, porque ele implementou uma regra da pensão que é absurda, né? Antes a pessoa falecia, ganhava 3 mil reais, vereador Paulinho, o conge recebia 3 mil reais. E agora, né? A reforma de Jair Bolsonaro, aqueles que ficaram, pasmem, 50% do benefício. Se é o presente que o presidente deu às mulheres desse país, é o presente que ele deu aos filhos dos segurados do INSS, é o presente que ele deu aos cônjuges sobreviventes, e é aquele que diz que ia melhorar o Brasil, que ia acabar com a fome, com a pobreza, né? É isso que está acontecendo, essa é a realidade do povo brasileiro. E eu tenho que falar nessa tribuna aqui, e você que assiste, votou no Bolsonaro, se não votou, eu respeito, né? A sua opinião, a sua liberdade, vai decidir. Mas eu tenho que dizer aqui as coisas que ele tem feito nesse país, e uma delas, e uma delas é esse crime contra as pessoas que ficam. Trabalhador falece e antes recebia 100%, e agora está recebendo aí 50% do benefício, mais 10% por cada dependente. Eu queria encontrar com ele e perguntar se ele conseguiria viver com benefício de 50% que a pessoa deixa. Só de cartão corporativo aí, de viagem, de botossiata, de passeata é 6 milhões de reais. É isso que me envergonha, é isso que me entristece no país. E às vezes, utilizo o nome ainda de Deus para fazer essas maldades. É isso que me deixa perplexo, não é? É isso que me deixa perplexo. Porque Jesus foi totalmente ao contrário. Jesus era bondade, era de amor ao próximo, era de cuidar daquele que mais precisa. E hoje o que nós temos no governo, é um governo que infelizmente, para as pessoas que menos tem, cada dia é menos. E para as pessoas que mais tem, cada dia é mais. Vou continuar sempre lutando nessa tribuna aqui, em favor daqueles que mais precisam, não é? Tenho muitas pessoas, muitos circos de amigos, que inclusive alguns, vem vereador Paulinho dos Condutores e fala, ó Luiz, eu graças a Deus tenho uma vida boa, sou empresário, atuo bastante na cidade, eu quero que você batalhe pelos outros que precisam. Então eu estou aqui, não é? É claro que a sociedade é composta por um todo, nós fazemos projetos para aqueles que mais precisam, mas também entendemos que há atividades que a gente também precisa ajudar para que o município desenvolva. Quanto mais o município desenvolva, mais a gente vai estar incluindo essas pessoas. Não existe crescimento sustentável se a gente não consegue incluir aqueles que mais precisam. Presidente, é 15 minutos agora? É 15 minutos ou é 12? Senhor presidente, é que o Valmir falou que está querendo sair de férias, aí está preocupado em interromper minha fala. É 12 minutos a gente, chegará o cara para 15, 16 minutos. É só hoje, só vereador Valmir, agora o senhor pode sair de férias e ficar a gosto de férias. Muito obrigado.